Olá, eu chamo-me Manuel Teixeira e hoje vou começar por lançar um conjunto de vídeos que vão tentar explicar basicamente o que é que se pode fazer ao nível do teletrabalho. Para já, fazer teletrabalho é algo que todos nós podemos fazer usando todas as ferramentas que propiciem o decremento de distâncias. Em última instância, até poderíamos usar o correio para fazer teletrabalho. Isto é, eu agarro, faço os meus apontamentos, os meus documentos e envio aos alunos através de carta, por correio ou por um estafeta ou através de uma transportadora. Até podia usar, se eu quisesse, um pomo-correio. Por que não? Ora bem, mas acho que este tipo de situações não serão as melhores. Depois, podemos usar para fazer o nosso teletrabalho, o que normalmente as pessoas fazem é recorrer às ferramentas que conhecem e então usam as ferramentas de forma solta. Por exemplo, o correio eletrónico e comunicam através do correio eletrónico. Hoje em dia, fazer teletrabalho e principalmente na educação, fazer com que nós cheguemos mais longe com aquilo que queremos fazer, não pode passar de forma alguma por usar ferramentas tão rudimentares. E então, temos que usar umas coisas que a gente ouve por aí falar, que são as plataformas. E afinal, o que são as plataformas em si? Bom, as plataformas não são mais nem menos do que ferramentas agregadoras, que nos levam e que têm um intuito específico de incrementar e integrar as mais diversas aplicações. Bom, eu poderia começar por falar na Moodle. É a primeira plataforma para teletrabalho na educação. É uma plataforma excepcional, mas eu já tenho imensos vídeos feitos sobre a Moodle. A Moodle tem algumas, tem muitas virtudes, mas tem uma curva de aprendizagem que não é propriamente fácil. E não é fácil porque ela é uma plataforma especializada. E é uma plataforma que foi feita em função da educação. Não em função da atualidade ou do mundo em que vivemos. Depois tem um problema que foi... É uma plataforma open source. É um problema e uma vantagem. Sendo uma plataforma open source, ela é gratuita. Mas, em simultâneo, ela é desenvolvida por gente que não ganha dinheiro. E isto vai nos levar ao quê? Vai nos levar a que o seu desenvolvimento não seja tão rápido como aquilo que é feito por empresas de dimensão. De qualquer maneira posso-vos dizer que, mesmo assim, eu considero a Moodle, para quem está habituado e treinado para trabalhar com ela, uma ferramenta espetacular. Ela tem, desde a construção de testes, à construção de lições, à construção de tarefas, tudo isso de uma forma integrada e analisando mesmo o valor que cada elemento tem a todo momento. Podemos contabilizar as horas de estudo. Podemos contabilizar o que os alunos podem aprender. Podemos trabalhar com grupos mais restritos. Pronto. Desculpem. Desculpem. No entanto, como eu disse, é uma ferramenta especializada. E sendo uma ferramenta especializada, tem uma curva de aprendizagem mais dura. Bom, então que outras plataformas surgiram na educação? As empresas e as grandes empresas começaram a perceber uma coisa. Começaram a perceber que as tecnologias de informação e comunicação devem ser introduzidas na mais terra idade. E aquelas a que os seres humanos se adaptam são aquelas que depois serão usadas ao longo da vida. Isto é, se nos primeiros 15 anos, 16 anos, nós usarmos um determinado dialeto ou uma determinada língua, se usarmos uma determinada nomenclatura, dificilmente depois, nos 30 anos úteis que nós temos a seguir, 30, 40 anos úteis, vamos mudar ferramenta. Bom, a primeira empresa a perceber isso foi a empresa que detém a Google. Então, a Google, que é uma empresa virada para as outras empresas, concebeu uma série de ferramentas que permitem não só ajudar cada um de nós, não é? Como todos nós sabemos, mas criou também uma ferramenta específica que é o Classroom. E o Classroom, para que é que serve? O Classroom basicamente serve, é uma espécie de sítio para podermos dar aulas. Ele pode ser partilhado, eu estou aqui a mostrar-vos um com três turmas. Podemos usar o mail que a Google nos oferece, é gratuito e muito fácil de usar. Permite também que nós tenhamos a todo instante um feedback do que está a acontecer. Depois, com todas as outras ferramentas que a Google tem, nós podemos fazer praticamente tudo. Não de uma forma completamente integrada, mas com alguma vontade. Por exemplo, podemos usar o Hangout para fazermos videoconferência. Podemos usar a Google para pesquisa, é claro. Podemos usar o YouTube. O YouTube é talvez as ferramentas mais importantes na aprendizagem informal. E depois temos um conjunto de outras ferramentas que podemos usar e que mais tarde iremos aprofundar. Finalmente, a última empresa a entrar neste negócio da educação, ou a pensar que a educação era muito importante para o futuro das tecnologias de informação e comunicação, foi a Microsoft. Ela criou o Office 365, que é basicamente o sítio onde a Microsoft colocou todas as aplicações distribuídas que tem. Elas funcionam para as empresas, mas também funcionam para a educação. E na educação, a Microsoft criou uma ferramenta específica, o Teams. Ora bem, o Teams está um pouco mais à frente, é mais integrado do que o Classroom. O que é que nós podemos fazer? Como viram aqui no Classroom, nós temos a Stream, que mantém, ao fim e ao cabo, é uma espécie de blog, tudo aquilo que é feito. Temos um lugar para os nossos trabalhos, onde estão os trabalhos e as tarefas que cada um pode fazer e conforme elas se vão colocando. Pronto, eu posso abrir a tarefa, ver o que é que a tarefa tem, o número de alunos a quem foi atribuída a tarefa. Basicamente, quantos é que me foram já entregues, posso meter ou colocar ficheiros e posso mesmo colocar vídeos. Ver como é que as coisas estão a progredir ou não. Posso também convidar pessoas ou desconvidar, não é? E elas estão aqui. Isto está dividido em professores e alunos, o que penso que é natural. E por fim, tenho uma espécie de pauta onde eu posso ver como é que os alunos estão a progredir. Se estão em falta, se entregar ao trabalho, qual a nota que têm, ainda posso atribuíscá-las. Portanto, é uma coisa simples, mas acaba por ser eficaz para quem não necessite muitos recursos. Eu acho o Classroom muito bom, por exemplo, para uma situação de B-Learning, em que haja o acompanhamento. B-Learning significa Blend Learning, ou seja, é uma mistura de presencial com a Learning, com o Ensino à Distância. E hoje eu penso que a educação parte mais para aí e nós temos que fazer com que o ensino vá para casa, mas não para casa na forma do TPC habitual. Vá para casa enquanto extensão, seja algo que a comunidade possa partilhar. Finalmente, como eu estava a dizer, então temos aqui o Teams. O que é que o Teams tem? Basicamente, as atividades que foram sendo executadas ao longo do tempo. Temos as conversas, podemos criar, conversas privadas com quem nós entendemos que elas têm que estar. As nossas equipas, eu aqui, a equipe ME dos Microsoft Information Education Experts. Temos as tarefas, não é? E nas tarefas, isto está vazio, podemos colocar tarefas para professores, para alunos. Temos um calendário, onde poderemos marcar o que nós achamos, nomeadamente uma aula em videoconferência, uma reunião. e eu digo agendar aula para aula de TIC. Não guardei, tenho que guardar. Pronto, ela está aqui marcada. Podemos reunir por videoconferência, não é? E esta reunião é feita com os elementos que eu achar que tenho que fazer. Posso fazer conversações ponto a ponto. Isto é, deixa de ser uma reunião que passa a ser uma explicação. Isto pode ser feito com um utilizador, dois utilizadores, isto é, podemos fazer isto com aluno, dois alunos, três alunos, dez alunos. Podemos gravar aquilo que queremos transmitir, não é? Vermos o histórico do que temos, procurarmos os contactos e, como é onde estamos, fazermos uma marcação rápida. Podemos criar grupos, isto é, eu tenho uma turma, e a turma vai aparecer toda aqui, mas eu não quero que a turma esteja dividida em três grupos porque não quero dar a mesma matéria aos três grupos ou não quero evoluir da mesma maneira nos três grupos. Então eu posso criar um grupo e, quando leciono, ou quando estou a transmitir os conteúdos que tenho que transmitir, posso ter a abordagem que eu quero com cada grupo. Por fim, um sítio onde os fecheiros estão. Ela pode integrar com tudo isto que nós temos aqui. Há algumas ferramentas que são muito interessantes nas ferramentas que nós temos na Microsoft. Uma delas é esta, a EduClass. O que é que faz a EduClass? A EduClass Notebook, basicamente, é um caderno. É um caderno que é usado, um caderno partilhado. Podemos usar o OneNote, que é um bloco de notas, literalmente um bloco de notas, onde nós vamos registar aquilo que quisermos. O aluno XPTO teve este comportamento, por exemplo. Podemos agarrar e adicionar blocos que são para toda a gente. Isto é, não são o bloco para a pessoa, mas são para a equipa, onde nós vamos criando apontamentos. Depois, temos o Planner que, basicamente, pode planificar as nossas tarefas. Aquelas que nós temos em execução de outras. Eu, basicamente, esta ferramenta acaba por estar integrada aqui no calendário. Mas podemos usar o Planner. Por exemplo, podemos usar o Streamer. E aqui, basicamente, o que nós vamos criar é uma lista de vídeos que são feitos com as nossas chamadas. E, basicamente, temos aqui um que eu acho muito interessante, que é o Wiki. É uma Wikipédia que pode ser construída de forma... Pode ter entradas de forma partilhada. Isto é, pode ser o professor a indicá-las e os alunos a indicá-las. Quem está habituado à Moodle, conhece bem esta ferramenta porque também já existia na... Também existe na Moodle. Também existe nas Wikis da Wikipédia. Portanto, ela é muito fácil de usar. Eu penso que assim, de repente, mostrei as três plataformas que estão hoje... Ou que são hoje o melhor que se produz ou que se tem a este nível. Mas lá vem uma coisa. Quando falamos na Moodle, e agora falamos da infraestrutura, sabemos que a infraestrutura tem que ser a infraestrutura ou da escola ou a nossa infraestrutura, se tivermos um servidor. Mas tem que ser algo que nós tenhamos em termos da parte do hardware. Ou então, como eu disse, alugar um espaço num servidor qualquer. Isto tem alguns problemas, algumas limitações. O nosso servidor não é, por norma, não é elástico. Tem custos que são, os custos de operação, que são custos relativos. Pronto, se a escola para quem estamos a trabalhar tem uma página, podemos alojar no alojamento da página. Mas acabamos por ter também o problema da quantidade de inputs que podem estar a correr. Depois, algumas ferramentas que aqui não são, que têm que ser externas. Como por exemplo, as da videoconferência. Ou das aulas em online. Claro está que podemos sempre usar os chats, os live chats. Isto é, conversação. Mas nós sabemos que não é a mesma coisa. O mais parecido que o face, o cara a cara, é estarmos em videoconferência. E aí, tanto aqui a Google com Hangout, quanto a Microsoft com o Teams, permitem fazer exatamente isto. Vamos lá ver uma coisa. Mas vocês vão dizer assim, ah, mas eu conheço o Zoom, eu tenho o Skype, eu uso o Messenger do Facebook para fazer isso. É verdade, sim senhor. Mas não temos tudo isso integrado numa plataforma. Num sítio onde a gente possa medir o que está a acontecer a todo momento. Bem, e que plataforma então escolher? Bom, isto já vai ter, já tem que ver com o gosto de cada um. Se falarmos na Microsoft ou na Google, nós sabemos de uma coisa. Sabemos que a infraestrutura está garantida. Porquê? Porque são duas empresas com uma dimensão gigantesca. Tem servidores espalhados pelo mundo inteiro. Portanto, a nossa informação basicamente estará no ar em on streaming, como se costuma dizer. 24 horas sobre 24, 365 dias e com um suporte razoável. Em termos de suporte, neste momento a empresa que melhor suporte tem, na minha perspectiva, é a Microsoft. Isso não há dúvida nenhuma. O suporte deles é muito funcional, bastante fácil ou bastante acessível. E permite imensas, e não tem uma tabela, isto é, para a educação, eles apostam em que ele seja gratuito. Da Google, confesso que o acesso não é tão simples, no entanto eles por mail também respondem com alguma celeridade. Bom, no entanto, nós temos algumas ferramentas que podem ser diferenciadas ou diferenciadoras. A gente sabe que já há muitos anos que nós trabalhamos com o PowerPoint, com o Excel, com o Word. Qualquer uma destas três ferramentas vai estar integrada no nosso Office. Isto é, com a mesma conta, nós vamos ter acesso a um Word gratuitamente que nos permite fazer processamento de texto. A Google não tem, tem sim senhor. Eu se chegar aqui, tenho o Docs, que é também uma excelente ferramenta. Eu nas minhas aulas de TIC, quando tenho que abordar estas coisas, deixo que sejam os alunos a escolher as ferramentas que querem e apresento as duas. Eu não sei se basicamente o Docs da Google é melhor ou pior do que o Word da Microsoft. Agora, sei que muitos de nós, no corpo docente, estamos habituados a usar o Word, não é? Bom, mas como eu continuo a dizer, não acho que uma ou outra ferramenta sejam menores. Ou seja, haja uma diferença tão grande de uso. O Excel, ou a folha de cálculo, que também existe na Google. O Excel, aí está o Sheets. Pronto, vamos fazer um novo. Estão a ver que não será muito diferente. É tudo muito, muito parecido. E finalmente, mais uma ferramenta também por voz conhecida, por toda a gente, o criador de apresentações. A maioria das pessoas, até quando gera um conjunto de diapositivos, ao invés de chamar isso mesmo conjunto de diapositivos, chama-lhe PowerPoint. Mas, na nossa, na Google, também temos o Slides. Basicamente, há de ser mais ou menos a mesma coisa. Olha, um trabalho de uma aluna minha. Bom, então, qual a ferramenta que eu vou escolher? Escolho a plataforma da Microsoft, escolho a plataforma da Google, escolho a Moodle. Como eu disse, a curva de aprendizagem maior é a da Moodle. Portanto, quem está hoje a iniciar-se nestas coisas, ou quem nunca ligou puto à Moodle enquanto plataforma de learning, se calhar, se começa hoje, tem alguma dificuldade em daqui a alguns dias estar apto para trabalhar. Temos também o problema de que, nos próximos tempos, por causa desta coisa do coronavírus, vamos ter imensa gente a usar estas plataformas. Então, devemos usar, se calhar, plataformas que tenham mais performance, que possam ser mais performantes. E aí, sem dúvida nenhuma, a Google e a Microsoft batem todas as outras, não é aos pontos, é mesmo a sério. Destas duas, eu, pessoalmente, acho que a Microsoft está um pouco à frente da Google. Isto é, o Classroom é menos integrado do que o Teams do Office 365. Reparem que eu, no Teams, posso meter um vídeo que está no YouTube. Portanto, não há ferramentas boas ou ferramentas más. Nós temos aqui a saber usar e usar em nosso proveito. E, neste caso, em proveito também dos nossos alunos. Há uma coisa que vocês, quem não está habituado a aplicações distribuídas, vai perceber, é que um novo mundo aparece aqui. Reparem que eu posso pôr um grupo de três, quatro, cinco, seis meninos a trabalhar na mesma folha de cálculo, no mesmo processador de texto, fazendo verdadeiro trabalho colaborativo, não é? Isto é muito importante. E quem fala em alunos, fala também nos professores. Depois há outra coisa. Eu, às vezes, ouço falar nas reuniões que temos que ser colaborativos, que não podemos trabalhar para dentro. Mas, depois, aquilo que vejo sempre é o António, que é de matemática, a fazer umas coisas, e a Maria, que é também de matemática, a fazer outras, exatamente iguais. Mas, cada um deles gasta energia para fazer as suas coisas. Com as plataformas, isso acaba por não ser assim. Porque há o verdadeiro conceito de partilha. E, então, se eu crio um conteúdo, e esse conteúdo já está criado, e é bom, porque é que os meus colegas não vão aproveitar. Bom, eu, nos próximos vídeos, irei explicar, de uma forma mais específica e mais promenorizada, o Teams e o Classroom. Para que vocês possam escolher. Vou fazer isto de forma faseada. Vamos começar por explicar o Teams e depois, a seguir, explico o Classroom. Já agora, porque é que não explico a Moodle? Porque eu tenho alguns vídeos já que explicam o funcionamento da Moodle na internet. Quem quiser pode ir lá, encontrá-los no meu canal, e fazer com eles aquilo, as aprendizagens que entender. Espero que, para quem tenha tido a paciência de me ouvir, tenha ficado, tenha aprendido alguma coisa, e tenha ficado com mais conhecimento e, sobretudo, menos confuso. Espero não ter lançado ainda mais confusão sobre aquilo que todos pensam sobre estas coisas das plataformas e de fazer acompanhamento dos alunos a partir de casa. da certeza, porém, que ainda vamos estar a trabalhar assim só durante algum tempo. E eu penso que não é só... É um lugar comum dizer que o mundo, a partir de agora, vai ser diferente. Nós mudamos, não porque o coronavírus nos vá mudar, mas porque cada passo que nós façamos nos vai mudar. Para melhor ou para pior, vai nos mudar. E, neste caso, nós vamos perceber que o teletrabalho, que ajuda no digital, é muito importante para o futuro da educação. e para o acompanhamento que nós possamos fazer e para a inovação que nós possamos dar à forma como educamos e como ajudamos a próxima geração a crescer. Ora, até um dia destes e espero que tenham gostado.